da interpretação de Aristóteles, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Caso queira adquirir o livro, confira o link na descrição. Principiemos por definir o nome e o verbo e, em seguida, explicar o que se entende por negação, afirmação, sentença e proposição. Os sons emitidos pela fala são símbolos das paixões da alma, ao passo que os caracteres escritos formando palavras são os símbolos dos sons emitidos pela fala. Como a escrita, também a fala não é a mesma em toda a parte para todas as raças humanas. Entretanto, as paixões da alma, elas mesmas, das quais esses sons falados e caracteres escritos, palavras, são originalmente signos, são as mesmas em toda a parte para toda a humanidade, como são também os objetos dos quais essas paixões são representações ou imagens. Destes temas, contudo, me ocupei em meu tratado a respeito da alma. Dizem respeito a uma investigação diversa da que temos ora em pauta. Como por vezes assomam pensamentos em nossas almas desacompanhados da verdade ou da falsidade, enquanto assomam por vezes outros que necessariamente encerram uma ou outra, pois a idêntica ocorre em nossa linguagem, uma vez que a combinação e a divisão são essenciais para que se tenham a verdade e a falsidade. Um nome ou um verbo por si mesmo muito se assemelha a um conceito ou pensamento que não é nem combinado nem dividido. Tal é o caso de homem, por exemplo, ou branco, se anunciado sem qualquer acréscimo. Não é verdadeiro nem falso. E uma prova disto reside no fato de que bode-servo, na medida em que significa alguma coisa, não encerra em si nem verdade nem falsidade, a menos que adicionalmente dele prediques o ser ou o não ser, seja geralmente, isto é, sem conotação definida de tempo, seja num tempo particular. I. O nome é um som que possui significado estabelecido somente pela convenção, sem qualquer referência ao tempo, sendo que nenhuma parte dele tem qualquer significado, se considerada separadamente do todo. Toma o nome próprio cálipus. O ipus aqui é destituído de qualquer significado isolado, como teria na expressão calus ipus. É necessário, contudo, observar, que os nomes simples diferem dos compostos. Enquanto, no caso dos primeiros, as partes são completamente desprovidas de significado, naquele dos segundos possui um certo significado, embora não separadamente do todo. Tomemos como exemplo, epactroqueles. O nome cheles não possui nenhum significado isoladamente, mas apenas como parte do todo. Já dissemos que um nome tem este ou aquele significado por convenção. Nenhum som é naturalmente um nome, converte-se em um tornando-se um símbolo. Ruídos inarticulados significam, alguma coisa, como aqueles produzidos por animais selvagens. Mas nenhum ruído deste tipo é um nome. Não homens similares não são nomes, e desconheço quaisquer nomes reconhecidos que se possam atribuir a expressões como esta, que não são nem negações nem frases afirmativas. Classifiquemos-las, por falta de melhor opção, de nomes indefinidos, uma vez que as utilizamos com todos os tipos de coisas. Ao que não é bem, como ao que é. De Filon, para Filon e outras expressões análogas são casos dos nomes, e não nomes. De outra maneira, definiríamos, todos esses casos como o próprio nome é definido, mas quando lhes são acrescentados é, era ou será, não formam, então, proposições que são verdadeiras ou falsas, como o nome, ele mesmo, sempre forma, pois é de Filon não pode por si mesmo constituir uma proposição verdadeira ou falsa, e nem tampouco, não é de Filon. E em, o verbo é o que não apenas transmite um significado particular, como também possui uma referência temporal. Nenhuma, parte por si mesma tem um significado. Ele indica sempre que, alguma coisa é dita ou predicada de outra coisa. Que eu explique, o que entendo por como também possui uma referência temporal. Por exemplo, saúde é um nome. Está saudável é um verbo, não um nome, pois além de transmitir seu próprio significado, indica que o estado significado, ou seja, a saúde, existe agora. Portanto, o verbo é uma indicação de alguma coisa a predicada de alguma coisa, quer dizer, de uma alguma coisa a predicada de um sujeito ou neste encontrada presente. Está não doente, está não bem, é de que não deveriam ser considerados verbos. Ainda que certamente apresentem a referência temporal e atuem constantemente como predicados, desconheço qualquer nome reconhecido para essas expressões. A classifiquemos-las, na falta de um nome melhor, de verbos indefinidos, uma vez que as usamos com todos os tipos de coisas, tanto as que não são quanto as que são. Ele estava saudável ou ele estará saudável não deveria, de igual modo, ser considerado verbo. Eu o chamaria de tempo verbal. Neste sentido, verbos e tempos verbais diferem. O verbo indica o presente, enquanto os tempos verbais indicam todos os tempos, exceto o presente. Os verbos, por si mesmos e isoladamente, são nomes e significam alguma coisa, pois aquele que fala interrompe seu processo do pensar e o ouvinte faz uma pausa. Entretanto, não chegam a expressar juízos positivos ou negativos, pois mesmo os infinitivos ser, não ser o particípio, sendo somente são indicativos de fato se quando alguma coisa complementar é acrescida. Eles mesmos nada indicam, implicando uma cópula ou síntese, dificilmente por nós concebível separadamente das coisas assim combinadas. If, a sentença é fala dotada de significação, sendo que esta ou aquela sua parte pode ter um significado particular de alguma coisa, ou seja, que é enunciado, mas não expressa uma afirmação ou uma negação. Que eu explique mais minuciosamente. Tomemos a palavra homem. Com certeza esta encerra um significado, porém nem afirma nem nega. É preciso que algo lhe seja acrescentado para que possa afirmar ou negar. Entretanto, as sílabas da palavra homem são destituídas de significado. Ó, mesmo ocorre com a palavra rato, da qual, tu não possui significado algum, não passando de um som sem significação. Mas, vimos que, nos nomes compostos, as partes particulares possuem um significado, ainda que não separadas do todo. E ao entretanto, embora toda a sentença tenha significado, ainda que não como um instrumento da natureza, mas, como observamos, por convenção, nem todas as sentenças podem ser classificadas como proposições. Chamamos de proposições somente, as que encerram verdade ou falsidade em si mesmas. Uma prece, por exemplo, é uma sentença, porém não encerra nem verdade nem falsidade. Mas passemos isto por alto, uma vez que seu estudo diz respeito mais propriamente ao âmbito da retórica ou da poética. O nosso exclusivo objeto de estudo nesta investigação é a proposição. V. Das proposições simples, o primeiro tipo é a afirmação simples, o segundo a negação simples. As demais proposições simples o são mediante conectivo. Todas as proposições requerem a presença de um verbo ou da flexão verbal, pois mesmo a definição de homem não constitui ainda uma proposição, a não ser que é, era, será, ou algo deste tipo seja acrescentado. Mas alguém poderia indagar como é sustentável que a expressão animal pedestre bípede seja una e não múltipla. O fato das palavras serem proferidas em sucessão não as torna uma unidade. Entretanto, essa questão diz respeito a uma investigação distinta da presente. As proposições simples são as que indicam um fato singular, uno, ou que são singulares, unas, em virtude de uma conjunção. Proposições múltiplas ou compostas são as que indicam não unidade, mas multiplicidade, ou que apresentam suas partes sem conjunção. O nome ou o verbo pode ser classificado por nós como mera palavra, pois é impossível utilizarmos meros nomes ou verbos ao exprimir ou enunciar alguma coisa com a finalidade de constituir uma proposição, o que ocorre quer quando expressamos uma opinião espontânea, quer quando alguém nos propôs uma questão a qual estamos dando uma resposta. E assim repetimos que um tipo de proposição é simples, incluindo todas as que afirmam ou negam uma coisa ou outra de um sujeito, enquanto o outro é composto, quer dizer, composto de proposições simples. Uma proposição simples, mais precisamente, é um enunciado falado com significado que afirma ou nega a presença de alguma outra coisa num sujeito no tempo passado, presente ou futuro. V. Entendemos por afirmação a proposição que afirma alguma coisa de alguma coisa, e entendemos por negação a proposição que nega alguma coisa de alguma coisa. Uma vez que é possível afirmar e negar tanto a presença daquilo que está presente quanto a presença daquilo que está ausente, o que pode ser feito mediante referência aos tempos que estão fora do presente, tudo o que se possa afirmar é possível também negar, e tudo o que se possa negar é possível também afirmar. Concluem-se que toda afirmação terá sua própria negação oposta, tal como toda negação terá sua própria afirmação oposta. Chamaremos de contradição o par formado por uma proposição afirmativa e uma negativa em oposição, entendendo-a por proposições opostas às que realmente anunciam sempre os mesmos predicados e sujeitos, de maneira não meramente homônima de sorte a gerar ambiguidade, estas e algumas outras condições são necessárias para podermos encarar as objeções sutis e problemáticas dos sofistas. Entre as coisas, há as universais e as particulares, e isso em função de ser sua natureza tal que possam ser, as universais, ou não ser, as particulares, predicados de muitos sujeitos. Das universais é exemplo o homem, e das particulares, calhas. As proposições afirmativas e negativas necessitam às vezes ter sujeitos universais, outras vezes, sujeitos particulares. Supondo, que estabeleçamos duas proposições, uma afirmativa e uma negativa, ambas universais na sua forma e tendo por sujeito um universal, teremos duas proposições contrárias. Por ambas, universais na sua forma e tendo por sujeito um universal em, tendo proposições como todo homem é branco, por um lado, e nenhum homem é branco, por outro. Quando, contudo, as duas proposições, ainda que tenham um sujeito universal, não tem caráter universal, não podemos classificá-las como contrárias, embora ocasionalmente, talvez, o significado seja contrário. Tomemos, a guisa de exemplo disto, o homem é branco, o homem não é branco, etc. O sujeito ou homem é universal e, no entanto, as próprias proposições não são enunciadas de maneira universal, pois nenhuma nem outra contém a palavra todo. O sujeito não é um universal por ser referido a um todo, mas todo, aplicado ao sujeito, confere à proposição inteira sua universalidade absoluta. No entanto, ainda assim, se tanto o sujeito quanto o predicado forem usados na sua extensão máxima, a proposição resultante será falsa, uma vez que, de fato, nenhuma afirmação poderia, nestas circunstâncias, ser verdadeira. Todo, homem é todo animal serviria como uma boa ilustração disto. Chamo de opostos contraditórios a uma afirmação e uma negação quando aquilo que uma indica universalmente, a outra indica não universalmente. Exemplos Todo homem é branco se opõe a algum homem não é branco. Nenhum homem é branco se opõe a algum homem é branco. No que tange aos opostos contrários, a afirmação e a negação igualmente apresentam um caráter universal, o sujeito sendo, em ambos os casos, tomado universalmente. Assim, todo homem é branco ou todo homem é justo é o contrário, e não o contraditório, de nenhum homem é branco ou nenhum homem é justo. Tratando-se dos contrários, notamos que ambos na sua oposição não podem ser ao mesmo tempo verdadeiros. Não, obstante, seus contraditórios às vezes são ambos verdadeiros, ainda que seu sujeito seja o único mesmo. Assim, algum homem não é branco e algum homem é branco são proposições verdadeiras. Todavia, no que respeita aos opostos contraditórios que têm universais por sujeitos e possuem caráter universal, um terá que ser verdadeiro, ao passo que o outro, falso. Isto também vale para proposições que apresentam termos singulares e particulares como seus sujeitos, como em Sócrates é branco e Sócrates não é branco. Quando, entretanto, as duas proposições não têm caráter universal, ainda que sejam sobreuniversais, nem sempre nos defrontamos com o caso de ser uma delas verdadeira ou outra, falsa, pois de certo podemos declarar muito verdadeiramente que o homem é branco e o homem não é branco, e que o homem é belo e o homem não é belo. Se feio, um homem não é belo, e tampouco é ainda belo se apenas tende a tomar-se belo. Esta concepção de cunho sumário pode, à primeira vista, chocar a razão, visto que o homem não é branco pareceria o equivalente a nenhum homem é branco. Mas, com efeito, o significado aqui não é idêntico, nem tampouco ambas as proposições são necessariamente verdadeiras ou falsas ao mesmo tempo. E evidente que a negação correspondente a uma afirmação simples ela mesma tem também que ser simples. A negação tem que negar exatamente aquilo que a afirmação afirma de um sujeito idêntico. Há o requisito adicional dos sujeitos serem ambos universais ou particulares e também de ambos serem empregados ou não empregados em sua extensão máxima. Sócrates é branco é. Sócrates não é branco constituem, desta forma, um par. Mas, se alguma coisa mais for negada ou o próprio sujeito for mudado, ainda que o predicado possa ainda permanecer, a negação não será uma proposição oposta, mas distinta. A proposição todo homem é branco põe-se. Algum homem não é branco. Algum homem é branco. Nenhum homem é branco. O homem é branco. O homem não é branco. A título de síntese do exposto precedentemente, demonstramos que uma negação simples se opõe a uma afirmação simples enquanto contraditório, e explicamos também quais são os contraditórios. Da classe das proposições contraditórias, distinguimos posteriormente os contrários e explicamos quais são estes. Demonstramos, há demais, que de dois opostos nem sempre um tem que ser verdadeiro, e o outro, falso. Apresentamos as razões para isso e expusemos as condições nas quais um será falso, se o outro for verdadeiro. Vinhui. Uma proposição é singular ou una quando afirma ou nega uma única coisa de alguma coisa, seja um sujeito universal ou não e seja proposição universal ou não. É possível indicarmos os exemplos abaixo uma vez que branco apresenta um significado único. Todo homem é branco. Algum homem não é branco. O homem é branco. O homem não é branco. Nenhum homem é branco. Algum homem é branco. Se, contudo, um nome tiver dois significados que não se combinam para constituir um, a afirmação, ela mesma, deixará de ser una. Se, por exemplo, atribuímos o nome roupa igualmente a um cavalo e a um homem, resulta que a proposição afirmativa roupa é branca não será uma afirmação una, mas dupla, bem como a proposição negativa roupa não é branca não será uma negação una, mas dupla, pois a proposição a roupa é branca significa realmente o cavalo e o homem são ambos brancos, proposição que, por sua vez, corresponde a dizer que o cavalo é branco e o homem é branco. E se estas proposições possuem mais do que um significado e não constituem, efetivamente, uma única proposição, se concluirá que a proposição a roupa é branca tem, ela mesma, que ter mais do que um significado ou, em caso contrário, nada significa, já que nenhum homem é um cavalo. E, em consonância, com isso, nem mesmo aqui, de duas proposições opostas como contraditórias uma é necessariamente verdadeira e outra necessariamente falsa. X. No que toca a coisas presentes ou passadas, as proposições, sejam afirmativas ou negativas, são necessariamente verdadeiras ou falsas. E quanto às proposições contraditórias sobre universais que apresentam sujeito universal, também necessariamente uma verdadeira ou outra, falsa, ou então, como observado antes, possuem sujeitos particulares. Isso, contudo, não é forçosamente assim no caso de duas proposições tais que tenham universais como sujeitos, mas que não são elas mesmas universais. Esta questão já foi igualmente discutida por nós quando, entretanto, lidamos com proposições cujos sujeitos são particulares enquanto seus predicados se referem ao futuro e não ao presente ou ao passado, percebemos que a situação se altera completamente. Afirmativas ou negativas as proposições, sendo elas mesmas verdadeiras ou falsas, todo predicado afirmado tem que pertencer ao seu sujeito ou não. Consequentemente, se alguém declara que um certo evento ocorrerá e outro indivíduo declara que não ocorrerá, um deles estará evidentemente dizendo a verdade, ao passo que o outro, com a mesma evidência, não estará. Ambos os predicados não podem pertencer a um único sujeito relativamente ao futuro, pois se é verdadeiro declarar que uma certa coisa particular é branca, esta tem que ser necessariamente branca. O inverso disso também vale. Por outro lado, quanto a ser branca ou não branca, é verdadeiro tanto afirmá-lo quanto negá-lo. E se não é, efetivamente, branca, então dizer que é será falso. E se dizer que é for falso, então resulta a coisa não ser branca. Somos, portanto, levados a concluir que todas as afirmações e todas as negações têm que ser ou verdadeiras ou falsas. Ora, se tudo isso assim é, nada há que aconteça por acaso ou que seja atingido pelo acaso. Nada jamais acontecerá assim. Não pode haver nenhuma contingência, todos os acontecimentos tendo que se produzir por necessidade. Ou aquele que sustenta que um determinado evento ocorrerá ou aquele que sustenta o contrário estará proferindo a verdade no que respeita a esse ponto. As coisas podem muito bem ocorrer ou não ocorrer, caso uma ou outra acerção não for necessariamente verdadeira, pois uma vez que este termo é empregado referindo-se tanto aos acontecimentos presentes quanto futuros, o contingente é aquilo que poderia ocorrer deste modo ou daquele. Se, há demais, uma coisa é agora branca, então teria sido verdadeiro no passado afirmar que essa coisa seria branca, de modo que foi sempre verdadeiro dizer de toda coisa, seja qual for, que ela é ou ela será. Mas se em todo tempo, entretanto, foi verdadeiro afirmar que uma coisa é ou será, e, no entanto, impossível que ela não seja ou que não esteja na iminência de ser. Ora, se alguma coisa não tem a capacidade de não acontecer, de não vir a ser, é impossível para ela não acontecer, e se é impossível para alguma coisa não acontecer, é para ela necessar, e o acontecer. A consequência disso é que os eventos futuros, como a se vermos, se produzem necessariamente. Nada é fortuito, contingente, pois se alguma coisa acontecesse por acaso, não aconteceria por necessidade. Não podemos sustentar, todavia, que nenhuma nenhuma outra proposição seja verdadeira. Por exemplo, não podemos sustentar que um certo evento se realizará nem que não se realizará no futuro. Isto porque, em primeiro lugar, mesmo que uma firma ação ou negação se provasse como falsa, ainda assim a outra proposição não seria verdadeira. Fosse, em segundo lugar, verdadeiro afirmar que a mesma coisa é tanto branca quanto grande, teria ela que possuir essas duas qualidades características necessariamente. Se as possuirá amanhã, isto será necessariamente. Mas se dizemos que algum evento nem se realizará amanhã nem não se realizará amanhã, não há contingência. Tomemos como exemplo uma batalha naval. Constitui requisito, em nossa hipótese, que ela nem ocorresse nem deixasse de ocorrer amanhã. Resultam estas e outras consequências despropositais se supusermos, no caso de um par de opostos contraditórios detentores de sujeitos universais e eles mesmos universais, ou detentores de um sujeito particular, que um tem que ser verdadeiro é o outro, falso, que não pode haver neste caso nenhuma contingência, que todas as coisas que são ou ocorrem se produzem no mundo por necessidade. Não haveria necessidade de deliberar ou ter cuidado se conjeturássemos que uma vez adotada uma particular linha de conduta, um certo resultado se seguiria o que, se não o fizéssemos, não se seguiria. Nada obsta que alguém prediga com antecedência de, digamos, uns 10 mil anos algum evento futuro, enquanto outra pessoa prediga o contrário. O que ocorrerá necessariamente corresponderá a uma das duas predições, não importa qual, tornada verdadeira no momento de sua realização. E, com efeito, é totalmente irrelevante se predições contraditórias foram realmente feitas de antemão, pois o fato de alguém ter afirmado ou negado não altera o curso dos acontecimentos. E acontecimentos não são produzidos ou evitados pela afirmação ou negação de que virão a se realizar num tempo e ao futuro, nem tampouco, acresçamos, importa a idade das predições. E, por conseguinte, se ao longo das eras a natureza das coisas foi tal que uma certa predição se revelou verdadeira, esta teria necessariamente que se tornar real, e a natureza de todas as coisas foi tal que os eventos se produziram necessariamente. Pois qualquer acontecimento que alguém no passado haja uma vez verdadeiramente prédito tem forçosamente que, no devido decorrer do tempo, se produzir, e no que se refere àquele que numa ocasião se produziu, revelou-se verdadeiro sempre afirmar que se produziu no devido tempo. Tudo isso é, todavia, impossível. Estamos cientes, com base, em nossa experiência pessoal, que eventos futuros podem de, pender das deliberações e ações e que, nos expressando de um modo geral, essas coisas que não estão ininterruptamente em ato exibem uma potência, isto é, a possibilidade de ser e de não ser. Se tais coisas podem ser ou podem não ser, os acontecimentos podem ocorrer ou podem não ocorrer. Disto há numerosos, exemplos evidentes. Este casaco pode ser cortado em duas metades. Não obstante isso, pode não ser cortado em duas metades. Pode desgastar-se antes que isso venha a acontecer, de modo que pode não ser cortado em dois, pois salvo fosse realmente este o caso, não teria sido possível, em primeira instância, o desgaste do casaco. O mesmo vale para todos os demais eventos que em qualquer desses sentidos são potenciais isto é, aos quais é atribuída possibilidade, fica claro que nem tudo é ou se produz por necessidade. Há casos de contingência, com que a proposição afirmativa não é mais verdadeira ou mais falsa do que a negativa. Constatamos que alguns casos, a demais, ao menos no que tanja a maioria e ao mais comum, apresentam tendência numa certa direção, o que não os impede, não obstante, de poderem, ocasionalmente, surgir na outra direção ou direção mais esporádica. Aquilo que é deve ser necessariamente quando é, aquilo que não é não pode ser quando não é. Isto, não quer dizer que tudo aquilo que é será necessariamente é, que tudo aquilo que não é não será necessariamente. Com efeito, dizer que tudo que é é necessariamente quando é, não é algo idêntico a dizer incondicionalmente o que é por necessidade. Analogamente com aquilo que não é. E no caso de duas proposições contraditorias constata-se que vale o mesmo, ou seja, todas as coisas têm que ser ou não ser, têm que se produzir, vir a ser, ou não se produzir, vir a ser, neste ou naquele tempo no futuro. Não podemos, contudo, dizer determinadamente qual alternativa tem que se produzir necessariamente. Por exemplo, uma batalha naval amanhã necessariamente ocorrerá ou amanhã não ocorrerá uma batalha naval, mas não é necessário que amanhã ocorra uma batalha naval, como também não é necessário que amanhã não ocorra uma batalha naval. E assim, como a verdade das proposições consiste na correspondência com os fatos, fica claro, no caso de eventos nos quais se encontra contingência ou potencialidade em sentidos opostos, que as duas proposições contraditórias acerca deles terão o mesmo caráter. Vemos ser exatamente este o caso das coisas que nem sempre são, ou que não são todo tempo, pois uma metade da dita contradição tem que ser verdadeira e a outra metade, falsa. Mas não, há como distinguir qual uma metade e qual a outra. Embora talvez, uma seja mais provável do que a outra, ainda assim não pode ser verdadeira ou falsa. Tratando-se de afirmações ou negações, não há, evidentemente, portanto, nenhuma necessidade de uma ser verdadeira ou outra, falsa, uma vez que o caso das coisas que não são ainda, mas tem a potência de ser, é distinto daquele das coisas que são. E como asseveramos anteriormente? X A proposição afirmativa é a que afirma alguma coisa de alguma coisa. Seu sujeito é um nome ou algo inominado e é necessário, quanto ao sujeito e quanto ao predicado, que cada um seja ou não em sua significação. Já explicamos o que entendemos por nome e por aquilo que é anônimo, uma vez que dissemos que não o homem, por exemplo, não era, a rigor, um nome e chamamos este tipo de coisa de nomes indefinidos, visto que o que significam ou denotam é, de certo modo, uma coisa, põe o rei indefinida. De maneira análoga, a frase não é saudável não é, a rigor, um verbo, e chamamos este tipo de coisa de verbos indefinidos. Consequentemente, afirmações e negações, consistem de um nome de um verbo, quer propriamente ditos, quer indefinidos. A menos que haja também um verbo, não há afirmação nem negação, pois termos como é, será, era, se torna, etc. são todos verbos segundo nossa definição da palavra, posto que além de seu significado particular, possuem também uma referência de tempo. E, portanto, o homem é, o homem não é formam a primeira afirmação e negação, seguidas por o não homem é, o não homem não é. Ademais, temos proposições, como todo homem é e todo não homem é, todo homem não é e todo não homem não é. O mesmo raciocínio, aplicamos ao que toca os tempos futuro e passado. No caso da presença de dois outros termos e o termo é ser usado como um terceiro, haverá dois tipos distintos possíveis de afirmações e negações. Tomemos o homem é justo como exemplo. O vocábulo constitui aqui um terceiro termo, seja ele na sentença chamado de verbo ou nome. E, em consequência, destes termos ou fatores, teremos aqui quatro proposições, duas delas correspondendo em sua sequência, no que respeita a afirmação e a negação, aquelas proposições ou sentenças que se referem a um estado de privação, enquanto as outras não cor, responderão a isso. Supondo que a seja adicionado a justo ou a não justo, teremos duas sentenças afirmativas. Supondo que não a seja adicionado, teremos duas sentenças negativas. Juntas, elas constituem as quatro proposições. O que queremos dizer? Fica claro pelo quadro abaixo. Afirmações. O homem é justo. O homem é não justo. Negações. O homem não é justo. O homem não é não justo. É e não é, nestes casos, estão adicionados a justo ou não justo. E desta forma que estas proposições estão dispostas nos analíticos. Na hipótese de utilizarmos os sujeitos em extensão universal, veremos que a regra é a mesma, a saber, afirmações, todo homem é justo. Todo homem é não justo. Negações. Algum homem não é justo. Algum homem não é não justo. Não há, entretanto, possibilidade aqui, de maneira idêntica ao primeiro caso, das proposições unidas na diagonal serem ambas verdadeiras, ainda que isso seja possível algumas vezes. Assim, dois pares de proposições opostas foram devidamente apresentados acima e dois outros se seguirão, desde que um terceiro termo seja adicionado a não-homem considerado como uma espécie de sujeito. Vejamos, afirmações, o não-homem é justo. O não-homem é não justo. Negações. O não-homem não é justo. O não-homem não é não justo. Não é possível descobrir mais pares de proposições opostas além destes. Mas o último destes grupos deveria ser visto como distinto dos dois que o precedem, por ter não-homem como sujeito. Onde é não se ajusta como verbo e empregamos caminha, tem saúde similares, estes verbos produzem o mesmo efeito que seria produzido se fosse empregado é. Assim, temos, por exemplo, todo homem tem saúde. Todo homem não tem saúde. Todo não-homem tem saúde. Todo não-homem não tem saúde. Nestes casos devemos ter cautela para não dizer não todo homem, devendo não ser adicionado ao homem. O sujeito não é um universal por ter um todo, mas este indica que o sujeito enquanto tal é assumido em toda a sua extensão. Isso se evidência em proposições como, o homem tem saúde. O homem não tem saúde. O não-homem tem saúde. O não-homem não tem saúde. Estas proposições diferem das anteriores devido a serem indefinidas e não universais na forma. Assim, todo e nenhum não significam mais do que o fato, seja proposição afirmativa ou negativa, do próprio sujeito ser tomado em toda a sua extensão. O resto da proposição permanecerá, portanto, em todos os casos inalterado. Todo animal é justo tem como proposição contrária a nenhum animal é justo. E óbvio que estas duas proposições jamais serão concomitantemente verdadeiras e nem se aplicarão a um único sujeito. No entanto, seus dois contraditórios às vezes se revelarão ambos verdadeiros, quais sejam, algum animal não é justo e algum animal é justo. Então de todo homem é não justo surge a proposição nenhum homem é justo. Algum homem não é não justo, sua oposta, resulta de algum homem é justo, pois tem que haver necessariamente algum homem justo. Quando o sujeito é particular, desde que uma questão seja indagada e a resposta negativa seja verdadeira, uma certa proposição afirmativa terá também manifestamente que ser verdadeira. Tomemos a questão Sócrates é sábio? Suponhamos, que a resposta negativa seja verdadeira e então Sócrates é não sábio, inferência que pode ser feita corretamente de imediato. No caso dos universais, contudo, não é uma inferência semelhante, ou melhor, uma afirmação correspondente, mas sim, ao contrário, uma negação que pareceria ser verdadeira. Se a resposta negativa à questão todo homem é sábio for verdadeira, inferir que todo homem é não sábio seria, nestas circunstâncias, falso, e nem todo homem é sábio seria a correta. Esta última é a proposição contraditória, e a primeira proposição contrária. Predicados e nomes indefinidos, tais como não-homem e não-justo se afigurariam como sendo negações efetivas sem qualquer nome, qualquer verbo, como esses termos são mais propriamente usados. Mas não é realmente assim. Toda negação, necessariamente tem que ser ou verdadeira ou falsa, e quem quer que diga não-homem, por exemplo, sem que nada seja juntado a isto, está dizendo não mais porém menos verdadeira ou falsamente do que aquele que diz homem. Todo não-homem, é justo é uma proposição que não é em seu significado equivalente a qualquer proposição que mencionamos, nem tampouco é o seu contraditório, algum não-homem não é justo. Todo não-homem e não-justo, entretanto, corresponde ao mesmo que dizer nada que não seja homem é justo. b Pode-se transpor o sujeito e o predicado, com o que, todavia, não se acarreta qualquer alteração do significado da sentença. Assim dizemos o homem é branco e branco é o homem, e se estas proposições não significassem o mesmo, deveríamos ter mais negações do que uma correspondendo à mesma afirmação. Mas demonstramos haver uma e apenas uma. A proposição o homem é branco tem como sua negação o homem não é branco. Se branco é o homem diferisse em algum modo no seu significado de o homem é branco, teria como proposição negativa branco não é o homem ou branco não é o não-homem, pois a primeira nega o homem é branco e a última nega o branco é o não-homem. Haveria, portanto, dois contraditórios de uma mesma afirmação. a transposição do sujeito e do predicado, por conseguinte, não produz alteração alguma no sentido das afirmações e negações. X. Afirmar ou negar um só predicado de muitos sujeitos, ou muitos predicados de um só sujeito, não constitui uma proposição afirmativa ou negativa, salvo se o denotado pelo múltiplo no seu conjunto constitui uma alguma coisa una. Não denomino, una as coisas que, embora possuindo um nome, não se fundem numa unidade total. O homem é animal, bíterde, civilizado. Isto se funde num algo uno, ao passo que branco, o homem e caminhar, não. Caso predicássemos estes de um sujeito ou afirmássemos um único predicado deles, a proposição resultante não seria una em sentido algum, exceto no linguístico. C. Então, a questão dialética consiste em exigir uma resposta, a concessão, quero dizer, de uma premissa de um entre dois contraditórios, tal como cada premissa, ela mesma, e, a resposta a qualquer questão de tal natureza, na medida em que contém os predicados acima indicados, não pode ser uma proposição una. Ainda que a resposta procurada possa ser verdadeira, não obstante isso a questão não é una, mas múltipla. Disto foram apresentadas explicações nos tópicos. Ao mesmo tempo, a questão o que é? Não é uma questão dialética, o que se evidência pelo fato de que a questão deve ser estruturada de modo a dar ao respondente a possibilidade de enunciar, entre duas respostas contraditórias, a que desejar. A questão, deve ser tornada mais específica, indagando, por exemplo, se um ser humano possui ou não alguma qualidade definida. Em certas combinações de predicados percebemos que os predicados separados se fundem em um predicado, em outras, ao contrário, não se fundem. Como, perguntamos, assoma esta diferença? Podemos ou usar duas proposições e anunciar, primeiramente, que o homem é um animal, em segundo lugar, que o homem é um bípede, ou, fundindo as duas em uma, enunciar que o homem é um animal bípede. Podemos fazer o mesmo uso de homem branco. Mas o mesmo não ocorre com sapateiro e bom, pois se alguém é bom e um sapateiro não resulta disso que ele seja um bom sapateiro. A admissão de que a verdade de cada predicado separado conduz obrigatoriamente a de um predicado composto resultaria em muitos absurdos. 1. Homem é um homem e é branco. Será, portanto, também um homem branco. E se ele é branco, então se segue que o composto também é branco, o que nos dará um homem branco branco, e assim por diante, indefinidamente. Se tomarmos músico, caminho e branco, veremos que estes podem ser combinados multiplamente. E de Sócrates, também, podemos dizer ele é Sócrates, ele é um homem e é, portanto, o homem Sócrates. Podemos chamá-lo de homem e de bípede e, por conseguinte, de homem bípede. Afirmar, portanto, que os predicados podem sempre ser combinados sem qualquer exceção acarreta evidentemente muitos absurdos. Indiquemos, então, o princípio da matéria. Predicados, se acidentais relativamente ao sujeito ou um relativamente ao outro, não se fundem em um. Impossível dizermos, o homem é musical e branco. A musicalidade e a brancura, entretanto, não se fundem numa unidade, sendo ambas acidentais relativamente ao sujeito. Nem mesmo se fosse possível verdadeiramente dizer que tudo que é branco é musical, formaria um musical e branco uma unidade, pois, com efeito, é somente incidentalmente que aquilo que é musical, é branco. Consequentemente, ser musical e brancura não se combinarão numa unidade. Se um homem é bom sapateiro, não estamos autorizados a combinar os dois termos e assim classificá-lo igualmente de bom sapateiro. Entretanto, podemos combinar animal e bípede e classificar o homem como um animal bípede, pois estes termos não são acidentais. Por outro lado, a unidade não pode ser formada por predicados estando um contido no outro. Assim, não podemos combinar, branco repetidamente com o que já o contém ou qualificar um homem de homem animal ou de homem bípede, quer dizer, animal e bípede são noções já implícitas em homem. Mas certamente, podemos aplicar um predicado simples a um caso particular, dizendo de um determinado homem que é o homem, que um determinado homem branco é o homem branco. Mas nem sempre é assim. Quando encontramos no termo adjunto algum oposto que implique em contraditórios, somos induzidos a um discurso falso e não verdadeiro ao fazer a predicação simples, como ao classificar de homem um homem morto. Quando, ao contrário, não há oposto, a predicação simples será verdadeira. Ou poderíamos formular a situação da seguinte forma. Supondo a presença de um oposto, estaremos impossibilitados de fazer uma predicação simples, onde, contudo, tal oposto está ausente, mesmo neste caso nem sempre podemos agir assim. Por exemplo, na proposição Homero e ponto. Algo, digamos um poeta, o que se embarrará ao nosso propósito. Mas poderemos dizer também ele é? Ou seria esta uma inferência incorreta? E foi usado incidentalmente, aqui, pois nossa proposição foi ele a um poeta e o em não foi predicado dele no sentido substantivo da palavra. Portanto, nessas predicações que não possuem nenhuma contradição que lhes seja inerente, se os nomes forem substituídos por definições e os predicados não forem acidentais, mas pertencentes às coisas neles mesmos, o particular poderá ser o sujeito também das proposições simples. Quanto, contudo, ao, que não é, não é verdadeiro dizer que é de alguma forma, porque isto se acha no âmbito da opinião. E a opinião sobre o não zer não é que ele é, mas que ele não é. XIN Uma vez feitas essas distinções, é preciso examinar as relações entre afirmações e negações que expressam, afirmam ou negam, o possível e o não possível, o contingente e o não contingente, o impossível e o necessário, uma questão não isenta de algumas dificuldades. Concedamos que essas expressões, compostas contendo é e não é são mutuamente contraditórias. Se tomarmos, por exemplo, o homem é, veremos que o homem não é, é o verdadeiro contraditório, e não, que o destaquemos o não homem é. Ou se tomarmos o homem é branco, teremos o homem não é branco, e não o homem é não branco, pois, se assim não fosse, na medida em que a proposição afirmativa ou negativa é verdadeira de todos e quaisquer sujeitos, revelar-se-ia como verdadeiro afirmar que matou a um homem não branco. Tudo isso pode ser prontamente concedido, mas, e quanto às numerosas proposições que não contém é ou não é, nas quais estes são substituídos por algum outro verbo? Se os pontos, de vista que acabamos de expressar são corretos, então este último cumpre a mesma função. O homem caminha, por conseguinte, tem por contraditório o homem não caminha. E, dizer que o não homem caminha é errado. As duas proposições, o homem caminha e o homem está caminhando, significam exatamente a mesma coisa. Ora, se esta regra vale para todos os casos, a negação de possível de ser é possível de não ser, e não não possível de ser. Contudo, parece que para a mesma coisa é possível tanto ser como não ser. Assim, por exemplo, tudo aquilo que pode caminhar ou ser cortado, pode não caminhar ou não ser cortado. E a razão disso é que essas coisas que são, desta maneira, em potência, nem sempre são iliato. Em tais casos, portanto, tanto a proposição afirmativa quanto a negativa serão verdadeiras, pois o que pode caminhar ou pode ser visto pode, inversamente, não caminhar nem ser visto. Entretanto, proposições contraditórias nunca podem ser verdadeiras relativamente a um único sujeito. Consequentemente, concluímos que possível de ser não tem, afinal, possível de não ser como sua correta negação, pois resulta de nossas observações anteriores que ou podemos ao mesmo tempo de um sujeito afirmar e negar o mesmo predicado ou não é, na realidade, o acréscimo de é ou não é que produz uma afirmação ou negação. A primeira posição é inadmissível, enquanto é esta última que deve, assim, ser adotada. A negação de possível de ser e não possível de ser. Lidamos, de maneira idêntica com a proposição e contingente que seja, seu verdadeiro contraditório sendo não é contingente que seja. O mesmo com as proposições semelhantes e necessário, e impossível. Pois, como nos exemplos anteriores, é e não é são acrescentados, enquanto as coisas reais, que são sujeitos, são branco e homem, a que ser atua como sujeito, ao passo que é possível e é contingente são acrescentados, determinando o possível e o não possível no que tange ao é, como nos casos anteriores é e não é determinam que uma coisa é verdadeira ou não. A negação de possível de não ser e não possível de não ser. Eis porque pode-se realmente pensar que possível de ser e possível de não ser resultam um do outro, pois é possível para a mesma coisa ser e não ser, estas proposições não sendo contraditórias. Contudo, possível de ser e não possível de ser não podem ser simultaneamente verdadeiras do mesmo sujeito, porque são opostas. Tampouco podem as proposições possível de não ser e não possível de não ser. Proposições que tocam a necessidade estão sujeitas a regras similares. É necessário que seja, e necessário que não seja. Não necessário que seja, supra negação da primeira, e não necessário que não seja. Teremos, novamente, tomando a, última, não necessário que não seja. O mesmo vale também, para impossível que seja ou, que não seja. Não impossível, que seja constitui a negação da primeira, e não impossível que não seja, não impossível que não seja, a correta negação da última. Em termos gerais, portanto, como dissemos, tem-se que tratar ser e não ser como os sujeitos e acrescentar um ou outro destes para produzir afirmações ou negações daqueles outros termos mencionados por nós. Possível, contingente, etc. Os pares seguintes devem ser considerados como pares contraditórios. Possível de ser. Não possível de ser. Contingente. Não contingente. Impossível. Não impossível. Necessário. Não necessário. Verdadeiro. Não verdadeiro. XII, a partir destas afirmações e negações formuladas da maneira acima seguem-se logicamente certas consequências. Proposições. Consequências, implicações. Impossível. É contingente. Não é impossível. Não é necessário. É contingente. É possível. Impossível de não ser. É contingente que não seja. Não é necessário que não seja. Não é impossível que não seja. Não é possível. Não é contingente. Inecessário que não seja. Inecessário que não seja. Impossível que não seja. É possível de ser. É possível de ser. Não é possível de ser. E contingente não é contingente. Não é impossível que seja. São consequências ou implicações das proposições e possível de ser. E contingente e não é possível de ser. Não é contingente a maneira de contraditório, mas inversamente, pois possível de ser implica não impossível de ser ou seja, a negação de impossível. Impossível. A afirmação, a afirmação, é consequência da negação de possível de ser, isto é, de não possível de ser. Vejamos agora como ficam as coisas com proposições que predicam necessidade. Não há dúvida que a situação aqui é diversa. Proposições contrárias serão consequências de proposições contraditórias, pertencendo estas últimas, há demais, as sequências distintas, uma vez que não necessário que seja não pode constituir a negação de necessário que não seja, isto porque ambos estes predicados são perfeitamente válidos de um único sujeito, uma vez que quando é necessário que uma coisa seja, ela é necessariamente. Ora, como se explica que todas as proposições predicadoras de necessidade não são identificamente consecutivas aquelas com as quais estamos lidando? A resposta é que quando usadas com um sujeito contrário, predicar impossibilidade equivale a afirmar a necessidade. Supondo-se, digo, que seja impossível para uma coisa ou outra ser, é necessário não que seja, porém, ao contrário, que não seja. Supondose, por outro lado, que seja impossível para uma coisa ou outra não ser, é necessário que seja. Assim, se constatamos que essas proposições que afirmam o impossível ou o inverso, o negam, sem mudança de seu sujeito, são consequências daquelas que predicam a possibilidade ou a não possibilidade, as que predicam a necessidade serão consecutivas daquelas com o sujeito contrário. Innecessário e impossível não tem significação idêntica e, não obstante, estão conectadas inversamente, um ponto no qual já tocamos. Ou será que estamos impossibilitados de dispor contraditórios predicadores de necessidade do modo que fizemos acima? Afinal, o que é necessário também é possível de ser. Em caso contrário, a consequência seria negativa, pois uma ou outra, a negação ou a afirmação, tem que ser consecutiva. Conclui-se, que se uma coisa não é possível de ser, tem necessariamente que ser impossível de ser. E, por conseguinte, declaramos como impossível de ser o que é necessário ser. Mas esta declaração é visivelmente absurda. Entretanto, de possível de ser segue-se logicamente não impossível de ser, do que se segue não necessário de ser, resultando que o necessário de ser não é necessário de ser, com o que incorremos mais uma vez no absurdo ponto. Todavia, não é necessário de ser, nem tampouco necessário de não ser consequências de possível de ser. Quero dizer que, possível de ser envolve uma potencialidade bilateral. Caso uma, das duas proposições que acabamos de mencionar fosse, entre, tanto, verdadeira, não disporíamos mais de ambas as alternativas. A coisa que pode ser, é possível de ser, pode, contudo, não ser. Mas supondo-se que é necessário que seja, não pode ao mesmo tempo ser e não ser. O que permanece, assim, que não necessário não ser se segue a possível de ser, posto que isto também é verdadeiro de necessário de ser. Notamos, também, que esta proposição se mostra contraditória relativamente à consequência de não possível de ser, uma vez que impossível de ser é consecutiva de não possível de ser, o sendo também necessário de não ser, cuja negação é não necessário de não ser. Assim, vemos que igualmente neste caso contraditórios se seguem a, são consecutivos de, contraditórios, segundo o modo que indicamos e que, ao serem dispostos deste modo, não conduzem a nenhuma possibilidade. Seria permitido aqui levantar a questão de se de é necessário de ser se segue e logicamente é possível de ser. Se não, a sequência, consequência, lógica será o contraditório não possível de ser, ou caso se negue ser este o contraditório, ter-se-á que dizer que possível de não ser eu o contraditório. Mas ambas essas proposições, são falsas, se aplicadas ao que é necessariamente. Parece, reconhecer-se que coisas que podem ser ou que podem ser cortadas, podem, inversamente, não ser ou não ser cortadas, o que corresponde a dizer e nos leva a concluir que aquilo que é necessário ser pode não ser, o que é falso. Está claro que nem, tudo que é capaz de ser ou caminhar detém a potencialidade oposta. Há casos que atestam o contrário. Para começar, há aquelas coisas que possuem uma potência não-racional, entre as quais encontramos o fogo, que é capaz de emitir calor, que é uma potência não-racional. As potências racionais surgem de múltiplas formas ou através de resultados ou direções contrários. Mas nem todas as potências não-racionais são assim. Assim, o fogo, a fim de reiterarmos o que dissemos, não pode tanto emitir quanto não emitir calor e, tampouco, pode qualquer outra coisa em ato possuir uma tal potência. Algumas potências irracionais, entre, tanto, são também capazes de opostos. Mas o que desejamos, enfatizar em nossas observações é que nem toda potência admite opostos, mesmo quando a potência é empregada de modo inteiramente não-ambíguo, os opostos correspondendo à mesma ideia do potencial. Por vezes há ambiguidade do termo. O próprio possível é, ambíguo. Por um lado, é empregado com referência a fatos e coisas atualizados. É possível alguém caminhar por quanto efetivamente caminha e, em geral, chamamos uma coisa de possível, uma vez que já se encontra em ilhiato. Por outro lado, emprega-se possível com referência a uma coisa que poderia converter-se em ilhiato. É possível alguém caminhar, uma vez que sob certas condições caminharia. E somente ao que é capaz de se mover que pertence esse tipo de potência, enquanto a primeira pode ser possuída também pelas coisas incapazes de movimento. Em ambos os casos, daquele que caminha e está em ato e daquele que tem a potência do caminhar mas não tem esta potência convertida em ato, atualizada, é correto dizer que não é impossível que caminhasse, ou que fosse. Ora, esta a última potência não pode ser afirmada do necessário na sua acepção não qualificada, a outra, contudo, pode ser afirmada. A título de conclusão, portanto, tal como o universal se segue do particular, o possível se segue daquilo que existe por necessidade, ainda que não em todos os seus sentidos. A necessidade, penso, e sua ausência, no que concerne ao ser ou não ser, de fato podem propriamente ser chamadas de primeiros princípios, de sorte que tudo o mais deve ser contemplado meramente como o que se lhes segue ou sua consequência. Do exposto anteriormente fica evidente que o necessário é também o atual e que o atual é anterior ao potencial na medida em que o eterno é anterior. Há, em primeira instância, aqueles atos completamente destituídos de potência, tais como as substâncias primárias. Em seguida há a classe de coisas que são atuais e também potenciais. No que tanja a estas, o ato é anterior à potência na ordem da natureza, ainda que não o seja no tempo. Em último lugar, há as coisas que permanecem como potências e jamais se convertem em atos. SHIV A dúvida aqui suscitada é se uma proposição afirmativa é contrária a uma proposição negativa ou contrária a uma segunda afirmação. A proposição todo homem é justo tem como contrária a nenhum homem é justo ou todo homem é injusto? Cálias é justo, cálias não é justo, cálias é injusto ilustram o que quero dizer. Quais destas proposições são contrárias? Na hipótese dos sons orais acompanharem o juízo que ocorre no intelecto, e mais, que o juízo que ocorre no intelecto é contrário a um juízo que apresenta um predicado contrário, como todo homem é justo contrário a todo homem é injusto, então o mesmo deverá também valer para as afirmações faladas. Por outro lado, se supormos que o juízo que predica o contrário não é, no intelecto de quem fala, reciprocamente o contrário, uma afirmação não será contrária a outra afirmação, mas a contrária verdadeira será a negação. Assim, temos que, indagar que tipo de juízo verdadeiro é contrário a um juízo falso, é o que nega o juízo falso ou aquele que pronuncia o contrário. Tomemos, por exemplo, três juízos concernentes a uma coisa que é boa, um juízo verdadeiro, de que ela é boa, um falso, de que ela não é boa, e um terceiro, completamente distinto, de que ela é má. Dos dois últimos, qual constitui realmente o contrário ao verdadeiro? Ou, supondo que constitui no seu teor um único juízo, que expressão verbal é a contrária? Imaginar que juízos contrários são os que têm sujeitos contra a rios é equívoco, pois o juízo de que uma coisa boa é boa e o juízo de que uma coisa má e má são talvez idênticos e verdadeiros, trate-se formalmente de um ou mais juízos. Os sujeitos são contrários aqui, mas o que torna os juízos contrários é deter em dois sentidos contrários e não deter em dois sujeitos contrários. Suponhamos que temos dois juízos sobre uma coisa que é boa, um opinando que essa coisa é boa e outro que não é. Suponhamos também haver outras qualidades que não são inerentes e nem poderiam ser inerentes ao bom. Neste caso, não devemos afirmar como contrários ao juízo verdadeiro, quer os juízos que conferem ao sujeito que não lhe é inerente, quer aqueles que não lhe conferem o que lhe é inerente, na medida em que, no que tanja ambos os tipos desses juízos, não há limitação de número para eles. Classificaremos como contrários, aos juízos verdadeiros os juízos nos quais o erro está presente. E, estes têm a ver com a geração. A geração significa a passagem ou transição de um de dois extremos para o outro, sendo o erro esta transição. O que é bom, portanto, é concomitantemente bom e não mal, sendo que a primeira destas qualidades lhe pertence por essência, ao passo que a segunda lhe pertence apenas por acidente, pois é por acidente que é não mal. Mas o juízo mais verdadeiro acerca de qualquer coisa é aquele sobre a essência da coisa, tal como o falso é realmente o mais falso quando, de maneira análoga, se ocupa de sua essência. Um falso juízo, que trata da essência, é o que é bom ou não é bom. É mal, ainda, que também um falso juízo, concerne apenas ao que é acidental. Assim, o juízo que anuncia a negação de bom é mais falso do que a é aquele que predica alguma qualidade contrária. E, por conseguinte, quem está o mais completamente errado é aquele que neste ou naquele ponto sustenta um juízo que é contrário àquilo que é verdadeiro, já que os contrários pertencem às coisas que no domínio da mesma classe diferem maximamente. Na suposição, portanto, de que entre dois juízos um seja contrário ao que é verdadeiro, mas de que o que é contraditório é ainda mais contrário, o último será necessariamente o verdadeiro contrário. Julgar ser mal uma coisa boa é, a demais, um juízo composto, uma vez que aquele que assim julga, penso, tem necessariamente que com igual certeza julgá-la não boa. Então, por outro lado, o juízo contraditório é sempre o contrário ou nunca o é. E se isso vale em todos os demais casos, também tem que valer neste, e a posição que assumimos foi correta. No caso de coisas que não possuem contrários, sustentamos que é falso o juízo que nega aquilo que o verdadeiro afirma. Assim, está errado aquele, por exemplo, que supõe um homem não um homem. Se neste caso os contrários são os negativos, então, concluímos, eles os são sempre. Por conseguinte, dizer que aquilo que é bom é bom constitui um juízo paralelo àquele outro que anuncia que aquilo que não é bom não é bom, e julgar que aquilo que é bom não é bom constitui um juízo paralelo ao juízo aquilo que não é bom é bom. O que é contrário, então, ao juízo verdadeiro aquilo que é não bom não é bom. De certo não será aquilo que é não bom é mal, o qual poderia ser verdadeiro, e juízos verdadeiros jamais podem ser contrários. Algumas coisas que não são boas são más, de forma que ambos os juízos podem ser concomitantemente verdadeiros. Igualmente não será o juízo aquilo que é não bom não é mal, posto que este também poderia ser verdadeiro, uma vez que estas qualidades poderiam estar copresentes. E deste modo somos levados a concluir que o juízo aquilo que é não bom não é bom apresenta como contrário aquilo que é não bom é bom, que, efetivamente, é um juízo falso. Concluímos analogamente que o juízo aquilo que é bom não é bom é o contrário do juízo aquilo que é bom é bom. Tornar a afirmação universal evidentemente não alterará na dona. O juízo negativo universal será, então, o contrário óbvio. Por exemplo, o juízo através do qual se anuncia tudo que é bom é bom apresentará como seu contrário o juízo nada do que é bom é bom. O juízo aquilo que é bom é bom, uma vez que bom, o sujeito, seja tomado universalmente, corresponde ao juízo que anuncia aquilo que é bom é bom, este em nada sendo diferente daquele juízo que anuncia tudo aquilo que é bom é bom. O mesmo vale para os juízos com não bom. Se é isso que ocorre com nossos juízos, e afirmações e negações faladas são símbolos dos juízos que estão na alma, é evidente que a negação universal, quando seu sujeito é único e idêntico, é o verdadeiro contrário da proposição afirmativa. Por, conseguinte, as proposições afirmativas todo homem é bom, tudo o que é bom é bom apresentam como seus contrários nenhum homem é bom e nada do que é bom é bom. Os contraditórios, entretanto, têm como sujeitos nem todo homem é bom, nem todo bom, bem, é bom. É também evidente que juízos verdadeiros e proposições verdadeiras jamais podem ser contrários entre si. Embora duas proposições verdadeiras possam ser ao mesmo tempo afirmadas verdadeiramente, duas proposições contrárias têm que predicar qualidades contrárias, as quais nunca podem ser simultaneamente inerentes a um sujeito idêntico. Jeito idêntico Jeito idêntico Jeito idêntico Jeito idêntico Jeito idêntico Jeito idêntico